Música Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Mais de 12 bilhões de reais. Esse foi o valor arrecadado com o leilão de quatro usinas hidrelétricas administradas pela CEMIG. O valor superou a expectativa do governo em quase 10% e vem para reforçar os cofres da União. Quem tem mais detalhes é o repórter Paulo La Sálvia. Olá, Paulo, boa noite. Boa noite, Thaisa. A 14ª rodada de licitações da Agência Nacional do Petróleo teve os seguintes resultados. Mais de 37 blocos foram arrematados por 17 empresas, sendo 7 delas estrangeiras. E o valor do bônus pago por receberem essa concessão do governo federal foi superior a 3 bilhões e 800 milhões de reais. Um ágio muito acima do valor originalmente previsto pela Agência Nacional do Petróleo, que previa cerca de 500 milhões de reais e esse ágio foi de mais de 1.500%. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer comentou os resultados da 14ª rodada de licitações da Agência Nacional do Petróleo, destacou esse valor arrecadado muito maior do que o previsto e disse que tudo isso revela que a confiança está de volta. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, também comentou os resultados do leilão e disse que eles revelam a retomada da economia brasileira. É um dia extremamente importante para a economia brasileira, para tudo aquilo que nós acreditamos que significa o esforço de retomada do crescimento econômico, a superação da mais grave crise econômica da nossa história e uma perspectiva real, concreta de nós trazermos para o século XXI todo o esforço de explorar o nosso potencial econômico, nosso potencial energético, a vitalidade, a força do empreendedorismo brasileiro em um setor que é importante para o país, mas sobretudo fundamental para o estado do Rio de Janeiro. Agora vamos falar de educação. Um dos dilemas enfrentados pelos professores é sobre como lidar com as transformações pelas quais os jovens passam durante o ensino fundamental e como tornar a escola mais atraente para os alunos dessa fase. Essas e outras questões estão sendo discutidas em um seminário internacional que acontece em Brasília. Sala de aula do Ensino Fundamental II. Adolescentes vivendo a transição para o ensino médio. No meio do caminho, a repetência, a distorção de idade e série e o abandono escolar são os desafios. Um dos grandes desafios para os nossos anos finais é a gente colocar esse menino e essa menina para debater os seus projetos de vida. E nesses seus projetos de vida, enquanto adolescente, que daqui a pouco vai estar escolhendo uma profissão nos anos, no ensino médio, ele se vê se perguntando, tá, mas qual é o meu projeto de vida? A questão veio parar neste seminário internacional, num debate sobre o que as escolas podem oferecer como incentivo aos alunos do sexto ao nono ano na preparação para o ensino médio. O encontro reúne cerca de 150 especialistas de diversas áreas da educação do Brasil, dos Estados Unidos e de Portugal. As conversas giram em torno da troca de experiências de programas bem-sucedidos, como o de Portugal, um país de 10 milhões de habitantes e que nos últimos quatro anos reduziu a evasão escolar de 25 para 13%. Nós, em Portugal, alguma coisa conseguimos fazer bem. E eu, para sintetizar isso, valeria três ou quatro pontos. O primeiro ponto, que é um ponto central, é o currículo. O segundo ponto é a avaliação dos resultados. O terceiro ponto é incentivos aos professores e às escolas e reconhecimento dos bons resultados. Tem pouca discussão sobre esse ciclo. Ou seja, tem bastante discussão sobre a questão da educação inicial, sobre o ensino médio. A educação fundamental também tem discussão, mas nessa segunda parte do ensino fundamental tem pouca pesquisa também. Se a gente procurar, tem poucos dados, pouca informação e poucas políticas públicas que são direcionadas para essa fase da educação. A expectativa com o seminário é elaborar soluções concretas para serem incluídas na base comum curricular que, além de assegurar o aprendizado, deve preparar o adolescente para enfrentar os desafios do mundo atual. Você pensar o sexto ou nono como uma etapa para melhorar o ensino médio, para melhorar o ingresso nas universidades, para melhorar o perfil do jovem brasileiro, ele é fundamental. A primeira escola para surdos do Brasil completou 160 anos. Localizado no Rio de Janeiro, o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, é referência na área da educação infantil até o ensino médio, além de atividades profissionalizantes e de incentivo ao esporte. Quando eu nasci, eu já era ouvinte. E aí, pouco tempo depois, eu não comecei a escutar direito, a minha mãe começou a chamar meu nome, eu não consegui ouvir, e aí eu fui ficando surdo nesse período. Faço jiu-jitsu, é bom, vou participar do Mundial, mostrar para a minha família que eu estou realmente me desenvolvendo, isso é muito importante. A história de Leonardo, que carrega com orgulho as medalhas conquistadas pelo jiu-jitsu, começa neste colégio no Rio de Janeiro, totalmente voltado para surdos. Graças ao apoio que recebeu na escola, ele é hoje campeão no esporte. O primeiro campeonato, eu vi o professor novo de jiu-jitsu aqui, e eu pedi para entrar e treinar, e comecei a treinar, o professor é muito bom, me aconselhava demais, e aí eu brigava às vezes na rua, e aí isso me ajudou a não ter esse comportamento, e isso foi importante para mim, foi bom para a minha vida. O segundo campeonato, eu consegui a medalha, está aqui o Sul-Americano. Inaugurada em 1857, a escola foi a primeira do Brasil construída exclusivamente para surdos, e tem hoje mais de 600 alunos, da educação infantil até o ensino médio. O Instituto Nacional de Educação de Surdo, o INES, também é referência na formação de profissionais bilingües. O INES está comemorando 160 anos de história. A data da inauguração deu origem ao Dia Nacional do Surdo, celebrado em 26 de setembro. E o Instituto está cheio de motivos para comemorar. Em 2017, pela primeira vez, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, vai contar com uma videoprova em Libras, na língua natural dos surdos. É a primeira vez que a gente vai ter um dispositivo em que os nossos estudantes vão poder fazer, realizar esse exame, essa prova, dentro da sua língua natural. A gente pode colocar como marco recente o decreto que regulamentou a Libras como segunda língua oficial do Brasil. Então, a Libras como língua oficial garante ao surdo o acesso a espaços onde antes ele não tinha inserção. Carlos Augusto é professor do Instituto há mais de 30 anos e acredita no esporte como um instrumento de inclusão. Nós temos professores que desenvolvem atividades em basquete, em voleibol, em handball, futebol de salão. E estamos trazendo, né, agora esse ano, estamos trazendo... Ano passado a gente trouxe o jiu-jitsu e teve esse maravilhoso grupo de medalhas com nossos alunos, né? E esse ano a gente começou também com a vela. Depois de vencer os campeonatos brasileiro e sul-americano de jiu-jitsu de surdos, Leonardo vai representar o país nos Estados Unidos. E quer mostrar que no tatame não existem diferenças. Para mostrar como o surdo, ele pode ser igual aos ouvintes, né? Vários ouvintes aí fazem jiu-jitsu, conseguem se desenvolver. E eu quero mostrar que eu também posso, tal qual os ouvintes terem o mesmo acesso, fazer o mesmo esporte, fazer o jiu-jitsu para conseguir me desenvolver e continuar nesse processo. Música Mais informações sobre o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, você pode conferir pela internet no endereço www.ines.gov.br. Nós ficamos por aqui. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.